Aqui na Sexta Região de Polícia Militar, nós viemos para conversar com o Coronel Cosme Manique Barreto, que é o comandante da Sexta Região de Polícia Militar. Isso porque houve a divulgação em um site aqui da nossa região de que, na manchete pelo menos dizia, né, de que houve um aumento no número de homicídios na cidade de Criciúma e também na cidade de Isara. No entanto, no próprio corpo da matéria, quando a gente vai ler, estava até correto, né, que foram sete. Agora, é aquela história, né, geralmente as pessoas acabam julgando o livro pela capa. Então, vem a manchete, às vezes não abre a notícia e tem essa sensação de insegurança, Coronel. E o senhor foi buscar prontamente os dados, conferiu na própria notícia e não é bem assim. Vamos falar um pouco a respeito do número de homicídios. Bom, na chamada de capa, está ali que a cidade de Criciúma e também em Isara teve aumento de homicídios. Realmente, Isara, durante de outubro de 2017 a novembro de 2018, ficou sem ter nenhum homicídio. Ela fechou um espaço de um ano, né, mais de um ano, quase um ano e um mês sem ter nenhum homicídio. E esse ano, no início desse ano, infelizmente, até a gente pode também tratar de uma certa maneira normal, houveram três homicídios no município de Isara, né, mas que acreditamos também que dentro da maneira que a gente vê as ocorrências na cidade também vai permanecer esse número até a virada do ano. E na cidade de Criciúma, nós estamos já com três anos seguidos, no mesmo espaço de tempo entre 01 de janeiro a dia 8 de abril, sete homicídios nos três anos, 2017, 2018 e 2019. Somente 2016, que nesse espaço de tempo teve 12 homicídios. Então, nesse período, 7, 7 e 7, mas em 2016 aí teve quase o dobro. Em 2016, que no total do ano foram 32 homicídios, 2017 o nosso melhor ano, que foram 17 homicídios, 2018 e 2019. Então, mostra também que o homicídio dentro da cidade de Criciúma, ele se encontra de uma certa maneira estabilizado. Esperamos, né, conforme está demonstrando já também no início desse ano, que a gente consiga até ter um número a menos do que foi 2017, que foi um ano de grande, de um expressivo número, né, na diminuição de homicídios. E os dados na sexta região, de forma geral, esse sim teve um pequeno aumento. Sim, de maneira geral, sim. Nós estamos com uma diferença de seis homicídios a mais na sexta RPM com relação a esse espaço de tempo. Esse é um dado real de aumento, realmente, mas que são homicídios esporádicos que ocorreram em municípios pequenos e que a gente acredita, né, até pela natureza que foram, na sua maioria são passionais, que não haverá mais esse tipo de ocorrência.